É... É... Ficou assim, ó, que estava na porta do ar, que está... Só pra lá ir lá na frente da rua, ouvir o carro, mas não se fechava. Cara, ó... Fechava a porta do carro, estava lá do lado. No carro, porque era o carro que tinha fechado. Tô filmando! Tô filmando! Digão, dá de novo, Digão! Cuidado aqui também! Tô filmando! Digão, dá de novo! Eu não parei, cara, quero ver se eu tô nervosa, mas não sei o que é esse, vou ver se eu tô nervosa. Eu tô cheiro, eu tô começando.